Fala aí galera, tá? Todos os voltando aqui com o gameplay de Hearthstone, Heroes of Warcraft E vamos continuar aqui fazendo o Ranked e continuar com o nosso Zoo de Grito de Guerra O Zoo do Bren Eu dei uma jogada um pouco fora de vídeo para treinar um pouco mais Já que eu joguei de cara outra vez, quase né? Fiz uns negócios meio estranhos Não muita coisa né? Umas duas jogadas E por falta de prática o deck e tal, já para bater o olho e fazer E aí agora eu acho que eu estou um pouco mais de prática Já perdi bastante também para aproveitar Aproveita que joga aí ó, para perder bastante E vamos ver como que a gente sai agora Jaina Bom, não quero esse aqui Esse aqui para contar Jaina Agora essa galera aqui Aranha de boas Carinha aqui te dá já um valor de cara Vamos Derrubar o negócio ali Já vou com a aranha Não sei o que eu estou enfrentando Mas se for qualquer baralho, a agro-aranha É a melhor opção Ok Tá Vamos Yolo Yolo, você tem duas adagas Uma eu tenho que pegar Pegou Ok Duas adagas Com 50% de chance cada uma de acertar aqui Então era boa a chance Ih mal Senhor do fogo já está ali Beleza O que eu faço? Já esse cara Posso fazer esse cara e tentar pegar alguma coisa boa Custo um Não peguei Não peguei Só peguei bomba Pegar e se provocar aqui Porque o resto tudo é pingável Eu odeio esse juiz pingado contra a Maze Seguindo vestida pode ser útil para remover alguma coisa também Tem o Argus e tudo Vamos pegar esse cara aqui Boa O Juggler está faminto Por matar É porque você botou esse em vez desse Para aqui no início Para morrer mesmo Porque já sei que está ali para morrer Então que morra esse Ok Dá para a gente matar ele Não dá não Deixa eu fazer isso aqui Deixa eu fazer isso aqui Não pegou nenhuma adaga no cara né Nenhuma Eu ia trocar Eu juro que eu ia trocar Se pegar uma eu trocava esse Juggler Mas não pegou nenhuma Aí eu falei Ah não Então vou face Deixei ele já com quinho de vida Um dia eu vou ser que nem você Lá vem merda hein Não Frostbolt no Juggler Tá Não vai matar Mas provocar Justo 5 Acho que eu vou de gigante aqui Cara Gigante Prost Dá para fazer isso Os dois Inclusive se eu comprar Um poder esmagador Tem até letal Se não é poder esmagador Bom Acho que é mais útil para o futuro Meu escudo Os arcos Quadro de vida Eu não tenho tão guarda nesse baralho né O que dava dano direto nesse baralho Era aquela lendária Custou 4 4x4 Que dá 4 de dano Se tiver 4 criaturas na sua borde Né Quase dando um alvo E eu não tenho ela Que eu improvisei com o robô de cura né Então Game Strike agora Não Pingou aqui Então não é Vai congelar aqui com isso Congelar o gigante E isso aqui Morreu né Vem jogar Então Deve estar mais fraco agora A compensação deve estar um pouco melhor Contra a Hunter Né Aprenda a Hunter Se chegar por exemplo A oitava turno de combate O Bran com o robô de cura Que o era 16 Eu acho que Não fica feliz não Mas no geral Deve ser melhor A lendária lá Que mal Bruxo Bruxo dourado Dourado Meu bruxo aqui Humilde Contra a bruxa Não vou querer ela não Esse aqui Assim mesmo Coruja Tá Provocar Já digo que sou azul É melhor quando você faz isso Quando tem né Um sargentão Qualquer coisa Pra contestar o que ele fizer Mas Porque Aqui Se ele for Se for um azul também Colocar um flame imp da vida Nada faz Tá Eu vou botar isso aqui Se tiver remoção Ele vai mandar aqui agora Se não a gente ganha valor Dando uma facada Já tá bom Já fez alguma coisa Não Tomou uma bomba negra Tá Já começamos a Procurar quais seriam os baralhos Aquela Aquela busca Se eu botar isso aqui Vou botar Se ele der um hellfire Tá bom Não tirou nada da mesa É um reno da vida É um maligus É o que Compra ou vende Tá Continuamos sem saber Se compramos ou vendemos Tá Acho que eu vou fazer esse argos aqui Tá muito tentador Muito tentador Double trade ali Se tiver hellfire Eu sou o melhor hellfire Da vida Agora Custo 5 Estalag Estalag Não é o que a gente Precisa matar Né Deu tap Aqui Não Já vou botar As coisas Tudo na mesa Troco isso aqui nele Um poder pra 6 Ou deixa ele bater Nesse negócio Levá-lo Posso trocar esses dois E não usar o poder esmagador Quero isso Acho que eu vou trocar Ok Estamos com certa proteção Agora contra a limpeza Mas também só temos 3 De dano na borde Pouco Se ele baixar alguma coisa A gente consegue baixar gigante Silence No Silence novo do Elicon Outro gigante Tá Ainda vale a pena Temos algo grande Temos outro algo grande Se ele conseguir matar isso aqui A gente baixa outro É um Reno Eu já identifiquei pelo Estalag Que é um Reno É uma carta de cada BD8 Aqueles BD8 malandos Tep aqui Acho que é melhor dar Tep Explosão Bom, agora não tem BD8 Agora aqui é sifão Tem sifão E tem aquela Que custou 8 Que limpa a borde Mas é só noturno Se tiver sifão agora Ser ruim Silvana Temos silence Avemos silence Para essa Silvana Tem como eu matar? 10 14 Faltam 4 de dano Deixa eu ver O que que sai daqui Vai que sai o outro Negócio desse Soul Fire GG 10 14 Morrei Bem jogado Esse carinha é bom Falei assim Preciso quase de Drando Depende Desde Magador O Soul Fire Também estou aceitando Soul Fire Também estou aceitando Soul Fire É O baralho É legal Cara Eu perdi alguns Como eu falei Nos treinos Aqui Depois estou pegando Maior a manha Com esse Vocês perceberam Já fui Assim que eu comprei Esse cara Já falei assim Não Contei Falta 4 de dano Deixa eu fazer ele aqui Primeiro Para ver se vem Aqui a carta Custo 1 Que está 4 de dano E eu lembrei logo Do Poder Esmagador Eu ainda tinha o Soul Fire Falei É, estou aceitando Eram as duas opções Custo 1 Custo 1 Só o Soul Fire Para o Esmagador Para dar dano Tinha as outras pessoas Meia boca Para vir Que não iam Finalizar o cara Ainda bem que eu fiz primeiro Se não Pensou O Erico vai Faz os negócios Tudo Silencio A Silvana Troco Ali de alguma forma Depois faço Carinha Faço O BM Supremo Bom Vamos lá A listagem Essa listagem Como eu falei No outro vídeo É de um De um alemão Que faz Fire live Fire live em inglês O nome começa com um P Nunca consigo ler o nome Do cara direito Tem tudo o nome dele Ele deve não saber quem é É E ele já tem um tempinho Que ele fez a listagem Eu cheguei a assistir Né Algumas vezes Ele jogando com ela Só que na listagem dele Ele tem aquela carta Vou aproveitar Que esse tem mais tempo Para explicar Ele tem aquela Lendária Que eu não gosto Deixa eu ver Vou ter que mostrar A parte de criação Vamos lá Lendária Custo 4 Eu não lembro Isso aqui Gumocro O empalador Tá Ele tem isso aqui Então ela dá 4 de dano Grito de guerra Então se você tiver com carinha Que duplica Ela dá 8 de dano Num alvo Né Você tem que ter 4 criaturas Na bordo Mas você vê que toda hora Tá cheio de criaturas Na bordo Ah é Que eu vi que você tinha 4600 de podentos De cantar Porque você não faz ele É Porque eu não faço Só a Lendária Por causa de um baralho E tal Já expliquei isso Algumas vezes Eu faço Quando eu Não Aquela carta é boa Estou precisando mesmo E tal E vou usar direto Aí eu faço É Se fosse Se não Nunca ia ter podentos Bom Então E o que eu botei no lugar dele Botei o robô de cura Então o robô de cura É totalmente ao contrário Ver se é algo agressivo É algo defensivo Ele dá 8 de dano E 16 de cura Né Com o Bren Né Já contando com o Bren Então Ela vai ajudar Em situações diferentes Aqui lá ajuda Né Pra finalizar Né Limpar alguma coisa Finalizar E o robô de cura Azura Pra segurar Os agros da vida E coisa e tal Né E não Ah porque não tem Dunguarde no baralho Que o Dunguarde com isso aqui Não comba muito bem Né Descartar 4 cartas Não é uma coisa legal Então Em vez disso Ele usava aquela Como se fosse o Dunguarde da vida E Pra dar dano mesmo Entra batendo É o poder esmagador Coisa do tipo Pra Uma criatura que já esteja na mesa Então se você perde a borde Com esse baralho Você está muito ferrado Você tem que controlar a borde O tempo em treino Ah não vou feio Calma Se você for ir no feio Se achando que você é agro Que você quer Até porque Até azul galera Azul não é um baralho Pra ir face Muita gente pega azul Pensa Vou face Aí perde Não tá Fica xingando o baralho É que não baralho Azul é um baralho Que você controla a borde E aí tu vai matando o cara Se você O azul Perder a borde Perde o jogo É tipo isso Fica naquele limite Do top deck Do um guard Alguma coisa do tipo Então Fica com isso ligado Quando estiver jogando Então o baralho é cheio De grito de guerra Tinha muito valor Com tal Isso aqui na mesa Você faz Você pega duas cartas Custo um Aqui pega duas cartas Custo três Não funciona pra coisas Como Casor profissional Porque ele só Mata um alvo só Mas por exemplo Sargento abusivo Ele dá duas vezes também Então ele dá quatro de dano Quatro de ataque pro alvo E por exemplo O cara tem um bicho lá Quatro quatro Você manda o sargento abusivo No bicho do cara E fica com oito de ataque Você pode dar um bid 8 No bicho do cara Que normalmente o sargento Só ajuda a matar Bicho que tá séptico Até o bicho três três Do cara lá O bicho três três Ou três de ataque Isso aqui é muito matar Então você pode usar O Brain Mandar isso aqui E aí você termina De matar com um bid 8 Coisa do tipo Não só os bichos De cinco de ataque Já tinha esse combo maroto Do sargento Com um caçador profissional Os elementos de azul Estão presentes Aranha, ovo Para fazer as trocas Ficar consistente na mesa O chefe da gang E tal Ele posiciona o diabético A minha só pega a dor Essa é de graça Mas tá aí O Argus funciona Dando mais dois Mais dois Se tiver o Brain na mesa O Boom bota quatro bombas Tipo O Boom Olha o cara na mesa E como a gente enche A borde de coisinhas Os gigantes do mar Encaixaram o Brain no baralho E essa mulher aqui Na situação Se tiver seis Se top deca Ela vira um E tiver Ela vira um Um 5 5 Mas se tiver o Brain Entre as seis criaturas Ela vira Um 9-9 Custo um Que também é interessante Claro que tem uma silence De qualquer forma Mas continua sendo interessante Tá ok galera Bom galera Então tá aí a explicação Do baralho Ah Eric Então é top one Não Não é top one Tá acho que é Dois Dois Finalzinho do dois Tire two Mas é legal Bem legal de jogar Se você tiver as cartas E bom galera Esse vídeo vai ficar por aqui Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreva no canal Para acompanhar os próximos vídeos De Hefton Heroes of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça De deixar seu gostão no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dá o like No sua fanpage Do Facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Você clica para subir mais Vai aparecer todos os links Nas redes sociais aqui do canal Para você ficar por dentro De tudo que eu vou por aqui E também aqui embaixo Na descrição galera Tem várias playlists E Heftone Para você acompanhar O conteúdo de Heftone Aqui do canal Tá Playlist de todas as aventuras Completas Com modo normal Usar fim de classe E heroico Playlist dos guias Meu série Heftone em guia Que é voltada para iniciantes Que eu vou desde o tutorial Explico passo a passo Como faz para jogar Heftone Então mesmo quem nunca Jogou card game Vai aprender Então é ideal Para quem tá começando Ou para aquele amigo Que quer começar Se passar essa playlist Tem a playlist Abertura de pacote Playlist do guia intermediário Enfim Tem várias coisas Aqui na descrição Mas se você entrar no canal Você encontra Todos os playlists de Heftone Porque aqui não falta Controle Heftone Aqui no canal E sempre pode fazer Uma busca lá no canal Tem a parte de busca Você busca O que você tá procurando Tem grande chance De encontrar aqui Tá ok galera? Então é isso galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Deon Games E fui E aí E aí